Estas são a votação. Venedores contraem o requerimento que se manifesta. Venedores favoráveis para a descrição do estado. Deste parte. Venedores, eu vou dar a favor de quantas requerimentos da minha sobrinha, de Andriana, da minha peronquera, do meu nome de maior cantador, do meu nome de São Guedes. Sobrou-me e parou-me também. Então, eu vou falar do meu requerimento. Aplausos 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 Obrigado.